Eu sou o pastor cristiano da igreja Pentecostal Shaddai. Gostaria de ler em Filipense, capítulo 4, versículo 13. Filipense, capítulo 4, versículo 13, que diz Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, eu não sei qual é a luta que você está passando, não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual o caminho que você está trilhando, eu não sei se você está firme na palavra do Senhor, mas hoje eu tenho uma palavra de encorajamento aos vossos corações. Você pode conseguir todas as coisas se você crer em Cristo Jesus. A Bíblia fala que Deus tem mais de 8 mil promessas para se realizar na vida de vocês. E nesse momento que você está ouvindo esta palavra, eu não sei se você está desviado, eu não sei se você está desacreditado, mas eu quero dizer que quando o Espírito Santo entra em seu coração, Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Deus quer transformar, Deus quer reativar o elo, a aliança espiritual que Ele tem com você. E eu profetizo, se você está passando um momento difícil na área do trabalho profissional, eu profetizo que essa porta de trabalho, ela já está aberta. Apenas crê, crê como Abraão creu. Abraão creu quanto a esperança e ele obteve um grande sucesso. Eu quero dizer para você que essas portas que se estavam fechadas, agora neste momento o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, Ele está abrindo a porta para você passar e cantar o hino da vitória. Você que se encontra no leite de enfermidade, que não tem mais esperança e os médicos dos médicos estão entrando agora nesse leito de enfermidade, estão entrando nos hospitais, estão entrando neste quarto seu agora, curando essa enfermidade. Meu irmão, creia, creia que o Senhor irá mudar o seu cativeiro, creia no sob natural do Senhor, creia no impossível. A palavra de Deus fala aqui, em Filipenses 4 e 3, como eu li, que tudo nós podemos naquele que crê. Você pode todas as coisas, apenas crê em Jesus Cristo, que Ele, Jesus, pagou alto preço para que eu e você esteja aqui hoje. Creia que o Senhor não só vai mudar a tua vida financeira, como a sua vida espiritual. Deus está entrando com o resgate, o resgate espiritual do Senhor entra sobre a sua vida. Creia, managa, surianda, lavachara, anagabia. E eu vejo, pelo oi da fé, várias portas se abrindo. Você que se encontra aí, desesperado, neste momento, que está sendo tocado pela esta palavra. Meu irmão, eu tenho uma palavra para ti. O Senhor está te curando deste trauma. Deus está te curando, você, desta enfermidade, desta depressão que você está sentindo, esse vazio no seu coração. Deus está te libertando neste momento. Há um são, há um são que quebra todo o jugo de maldição. Deus está agora fazendo coisas novas. Lavar, decovar, nagasubia. Começa a sentir agora, começa a sentir agora um são do seu quebrando agora. Todo impedimento. Você que está desenganado dos médicos, que os médicos falaram que você tem cinco dias. Os médicos falaram que você não tem cura mais. Mas eu tenho uma palavra de fé ao seu coração. O Senhor está te curando neste momento. Apenas crê como Deus operou o sobrenatural na vida de Ana. Como Deus operou o sobrenatural na vida que é a mulher de fluxo de sangue. Deus entrou ali, aquela mulher que sofreu de hemorragia. Aquela mulher que estava desenganada dos médicos. Ela tinha gastado o que não tinha. E não tinha conseguido o objetivo. Mas eu quero dizer para você agora. Assim como Deus curou aquele criado cinturião. Deus está curando agora a sua vida. Deus está curando agora a sua filha. Deus está curando agora a tua esposa. Deus está te levantando na fé. Você que se encontra desviado, afastado. Você que era uma bênção na casa do Senhor. E agora está desviado. Eu profetizo que você vai retornar de novo pelos caminhos do Senhor. Eu profetizo a vitória. Eu profetizo as bênçãos do Senhor. Enriquece. As bênçãos do Senhor irão enriquecer a sua vida espiritual. Neste momento, você que almeja. Você que almeja ser batizado com o Espírito Santo. E tem ido em várias igrejas. E não tem conseguido. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré. Que você está sendo impactado. Deus irá batizar você. E agora, se você está sentado ouvindo essa programação. Recebe agora o batismo do Espírito Santo. Recebe agora. Recebe agora. O Senhor está te batizando, meu irmão, minha irmã. Pode começar a cantar o hino da vitória. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite toda. Mas a alegria vem no amanhecer. O Senhor está impactando a sua vida agora. Você que está com essa dívida. E não sabe o que fazer. Você que está endividado. E já está querendo até mesmo suicidar. Não sabe o que fazer. O Deus Todo-Poderoso está entrando agora. E te digo assim. Ele está trazendo uma grande providência. Sobre a sua vida. Te digo assim. De hoje a cinco dias. Ele vai entrar. E vai trazer uma providência. Para a qual que você vai receber. Essa benção. E essa dívida vai ser paga, meu irmão. Ergue e creia em Jesus Cristo. O Todo-Poderoso está aqui. Então, meus irmãos. Minhas irmãs. Eu quero a ti abençoar a sua vida. Que vocês recebem a unção de Deus. Recebem a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça, a unção e a misericórdia do Senhor. Esteja sob a vida de cada um de vocês. Que Deus te abençoa. Em nome de Jesus. Rapazes, Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Eu sou a pastora Marina. Sirvo ali a Deus na igreja Pentecostal Oxadá. Esposa do pastor Cristiano. Então, nós vamos orar agora. Como diz Esther. Se perecer, pereci. Em outras versões. Se eu morrer, morrerei. Esther tomou uma atitude naquela hora, querido. Esther jejuou. Esther orou. O que você tem feito? Qual é a sua atitude? Vamos tomar uma atitude agora de oração. Amém? Senhor e meu Deus e meu Pai. Eu coloco agora, Senhor, os meus irmãos que estão assistindo. Meus irmãos Guaraparienses. Meus irmãos, meu Deus, que estão aí ligados. Os meus irmãos que estão precisando de uma oração. Precisando de um toque do Senhor. Que o Senhor entre agora com providência. Que o Senhor entre agora a Jeová Jirê. Aonde não tem, meu Deus. Aonde está faltando paz. Aonde está faltando alegria. Aonde está faltando o ânimo do Senhor. Senhor, que neste dia o Senhor vai entrar, meu Deus. E curar esta ferida. Curar os enfermos. Curar, meu Deus, aonde precisa, meu Deus. Emocionalmente. Meu Deus, curar o coração. A alma. Senhor, às vezes nós não encontramos remédios para a alma. E o Senhor é o remédio do coração. O remédio da alma. O remédio que dá ânimo. O remédio que dá vida. O remédio, meu Deus, mais eficaz que existe. É o Espírito Santo. E hoje eu profetizo na vida de cada pessoa que me assiste. O Espírito Santo. Talvez você aí está precisando de um carro novo. Está querendo uma casa nova. Está querendo um emprego rentável. E você, e eu te falo, você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa da presença do Senhor. E eu profetizo agora, nesta hora, mais de Deus. Mais do Senhor. Mais do Espírito Santo. Senhor, encha esta casa nesta hora. Senhor, encha este lar agora com a tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém quem crê, diga. Amém. 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 Amém.